O Repórter Mundo Entrevista recebe Adriana Lemos, ela que é de Machado, ela é mãe de dois filhos, avó, graduada em metodologia do ensino e neopsicopedagogia clínica institucional, especialização em supervisão escolar e inspeção educacional. Atuou como professora, supervisora, vice-diretora e diretora na rede estadual de Machado. Foi candidata a prefeito em 2020 da cidade de Machado e agora está como presidente do Partido Liberal da cidade. Adriana, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, é um prazer. Adriana, eu gosto sim de começar as entrevistas perguntando, Quem é a Adriana Lemos? É, uma pergunta... Adriana, eu sou uma mãe zelosa, uma avó apaixonada pelos meus netos, que é a fase que eu estou vivendo da minha vida. Sim, que bom, né? E sou apaixonada pela educação, sempre fui também, e de política desde pequena, por causa do meu avô. Sempre gostei e acompanhei a política e tive posicionamento político desde criança. Então, isso está no DNA. Sim, gosto muito de leitura, gosto muito de ler e gosto muito de acompanhar mesmo a educação. Sem dúvida. Nesses anos todos que você está na educação, valeu a pena? Vale a pena? Olha, a educação no Brasil é difícil. Os índices são muito baixos e não melhorou. Ele piorou. Mas vale a pena pelo trabalho que a gente faz, pelo suor que a gente derrama em prol da educação. Eu fui diretora por 13 anos. Quando eu me comprometi a entrar para a direção da escola, o que eu tinha na minha cabeça, o trabalho de excelência. Eu queria que a escola pública fosse referência como uma escola particular da minha cidade. Eu entrei com esse propósito e com esse empenho. E, graças a Deus, Deus me abençoou e eu consegui. Então, a escola Dom Pedro, ela foi referência, enquanto diretora, nós ganhamos o prêmio de gestão escolar a nível estadual. Eu representei Minas Gerais, nós fomos referência. E ali, a escola Dom Pedro até então é uma escola tradicional, né? A escola vai fazer 100 anos. E não era uma escola aberta para a inclusão de pessoas com deficiência. E esse sempre foi meu propósito. Quando a gente ganhou o prêmio, porque a gente não tinha recurso para avançar. E essa área ainda era muito desconhecida para o estado. O estado estava engatinhando o estado de Minas. Porque isso era, geralmente, delegado para as APAIs, né? Para as APAIs. As crianças com autismo, com transtornos, elas ficavam no APAIs. E o meu sonho era trazer essas crianças para a escola regular, que é assim que a gente chama. E aí, nós ganhamos o prêmio, não pela escola ser de inclusão, nós não éramos. Ganhamos o prêmio pelos projetos da escola, pelo índice de desempenho dos alunos, pelo IDEB, que é muito alto, 8,4 é o IDEB. Então, só que aí eu aproveitei a oportunidade. E como eu passei um mês, como era prêmio, passei um mês nos Estados Unidos, eu escolhi. A gente podia escolher onde a gente ficaria e em qual. E o assunto que a gente ia aprender, ia desenvolver, e eu quis a inclusão. E eu fui para a Minnesota. E lá era a área mais desenvolvida da inclusão nos Estados Unidos. E eu passei por muitas escolas capacitação e fiz projeto. E o projeto foi aprovado pelo governo americano. Foi tudo custeado pelo governo americano. E eu trouxe a inclusão para a escola Dom Pedro, custeado pelo governo americano. E ali nós fizemos uma especialização, tanto nós como os professores, em autismo. E a escola abriu as portas, né? Eu até emociono de falar isso. E nós abrimos as portas e vieram. Que coisa boa, né? E eles vieram. E a gente conseguiu fazer, porque você não abre a porta de um lugar para fazer sem excelência. Sem dúvida. E como a gente estava fazendo capacitação com os Estados Unidos, e a gente fez durante dois, mais de dois anos, eles nos capacitando e monitorando, a gente aprendeu a fazer. E nós fizemos. E nós alcançamos resultados surpreendentes. Esse foi meu maior legado para a escola, para Machado, e na área pessoal. Você se realizou ali. Eu tenho muito amor por criança com deficiência, com transtorno. Tanto que a graduação Neuropsicopedagogia Clínica, eu ainda pretendo abrir meu consultório. Esse é meu projeto, sabe? Porque foi nessa área. E aí nós começamos a desenvolver, sabe? E alcançamos resultados. Tiramos muita criança do APAI. Mas não que eu desmereça o APAI. APAI faz um trabalho fantástico. Sim, sem dúvida. E tem criança que precisa mesmo do APAI. Eu vejo isso. E outras que precisam estar incluídas. Mas outras crianças precisam estar incluídas. E elas vão aprender mais em contato com crianças na escola regular. Elas vão desenvolver mais. Sim. Porque elas vão se espelhar naquelas crianças. E elas vão alcançar índices de desempenho que ninguém imaginava. Foi o que nós colhemos. Foi o fruto do que nós plantamos. Foi um fruto muito bom. Sem dúvida. Muito bom. Você falou que participou da direção da escola durante 13 anos. 13 anos. E estar à frente da direção, isso vem de eleições. Como que... E podemos dizer que é política. Fazer política, né? A eleição é política. É política. Não existe eleição sem política. Sim. Por quê? Porque você tem... São chapas que são montadas. Sim. Você concorre. Pessoas precisam votar em você para você estar ali. Só que a única diferença de uma eleição de um município para uma eleição de uma escola é que dentro da escola você tem que se capacitar. Sim. E você tem que passar numa prova e uma prova muito difícil. Então, na minha opinião, eleições municipais e todo tipo de eleição deveria passar por uma capacitação e prova também. Porque eu acho que as pessoas têm que ser capacitadas para estarem na frente de qualquer coisa. E na gestão da escola, a gente é capacitado e a gente faz prova. E isso é muito importante. É a minha opinião. Sim, com certeza. E aí, depois é que vai. Depois, se você passar, se você passa na prova, aí você pode montar a sua chapa e você vai concorrer. E os pais, os funcionários vão votar em você. Sim. E trazendo isso para a política convencional. Uma mulher, você tem o espírito de liderança, a gente pode notar isso nas conversas. Como que foi isso? Como que despertou essa questão de você já de pronto ir para uma disputa no cargo do executivo municipal? Então, na verdade, eu tive muita influência da política que estava reinando naquela época. Sabe? Porque tudo a gente sofre influência. E eu vi assim, eu e um grupo que eu tinha, eu já tinha um grupo. Sim. É, a gente viu a oportunidade da gente estar entrando para a política. Machado estava passando por uma fase difícil. O prefeito estava em processo de cassação nessa época. É um processo melindroso para uma cidade. Com certeza. E eu já tinha um grupo. Eu estava à frente de um partido. Eu era do partido PSL, que hoje não existe mais. No começo não seria, eu não seria a candidata. Nós tínhamos um, eu seria vice. Nós tínhamos um candidato e ele de outro partido. E ele desistiu de última hora por coisas emocionais, pressão emocional. Precisa de muita coragem. Com certeza. Você está à frente de uma eleição municipal. Acaba que você coloca a sua vida, a sua... A exposição. Você se expõe totalmente e acaba... E eu não era uma pessoa exposta, mas eu era uma pessoa de vida pública. Sim. Na direção da escola, né? E aí, de última... Assim, foi meu nome, né? Geralmente, reúne partido e tudo mais. E foi meu nome e eu aceitei o desafio. Meio que, para falar a verdade, foi meio que de última hora. Mas, emocionalmente, eu estava preparada por causa da escola. Sim. A escola prepara a gente demais. Mas, a direção de uma escola é uma preparação, assim, para a vida. A gente já tinha uma base como professora, né? Eu tinha. E de gestão, de bens públicos, de recurso público. Sim. Eu já tinha passado por várias gestões, assim, no governo de Minas, né? Já tinha visto os dois lados da moeda. Então, eu tinha muita experiência nessa parte de gestora. Sim. Feito muito curso, muita capacitação, ganhado o prêmio, né? Então, eu fui, né? A gente foi. E não éramos conhecidos. Estava começando. E até que a gente foi muito bem, né? Porque nós ficamos em segundo lugar. E perdemos por muito pouco. E foi uma surpresa, uma grata surpresa. O acolhimento que a cidade de Machado nos deu. Nós fomos acolhidas. Numa época de pandemia. É difícil. Uma época, sim, que o pessoal estava com muito medo. Houve, assim, uma... Fala... Inadimplência, que a gente pode falar. Foi pouca gente votar, né? O número de não votantes foi maior do que quem ganhou, somado a quem perdeu. O pessoal estava com medo. A terceira idade com medo. As pessoas não se abraçavam. As pessoas não se tocavam. A gente fez campanha na rua, à distância. Não foi um período difícil mesmo. Chegava em casas, assim, para poder falar do projeto nosso. Pessoas que recebiam estavam com Covid. Tinha que manter a distância. Então, não tinha aquela afetuosidade, que é comum nas campanhas. Da gente ser abraçada, da gente abraçar e tudo. Então, foi uma campanha diferente de todas as campanhas. Foi a minha primeira campanha. E difícil demais emocionalmente, né? O medo. Muito medo. Eu não sou uma pessoa medrosa e nem tive medo. Mas as pessoas estavam com medo. Então, nós enfrentamos tudo isso. Foi um período que vai entrar para a história, né? Vai entrar para a história. Sim. E foi essa a minha campanha. Foi bem na minha campanha primeira, né? Sim. Na minha primeira experiência. Sim. Mas eu falo, sim, se você me perguntar, foi boa a experiência? Foi muito boa. Fui muito bem recebida pelo povo machadense. E também é uma experiência nova que você adquiriu nesse período. É, eu gosto de desafio. Sim. Eu sempre gostei, tanto na escola como na minha vida pessoal. Eu sou uma pessoa que gosta de desafio. Eu não tenho medo de enfrentar as coisas. Sim. Eu não sou medrosa, sabe? Então, e a campanha política é para quem não tem medo. Sem dúvida. Porque exige muita coragem. Sai da zona de conforto, se expõe para... Se expõe. Você tem que estar com o emocional muito bom. Você tem que ser uma pessoa bem resolvida. Porque vão te atacar, você tem que já saber que você vai ser atacada. Com certeza. Você tem que ir preparada. Nessa questão de você ser mulher, já ter uma história, já ter uma acertabilidade de lidar na liderança, e isso indo para a política convencional. Como você vê hoje o papel da mulher? Mulheres como você estarem ocupando, aparecendo realmente. Porque eu tenho uma opinião que as mulheres têm que fazer parte e mais. Tem que ser cada vez mais. É. Eu tenho visto muitas mulheres proeminentes na política brasileira. São poucas, mas elas estão ali. Eu vou citar uma aqui em Minas, a delegada Sheila. A delegada Sheila está fazendo uma política maravilhosa. Deputada estadual, em defesa da mulher, da violência contra a mulher, contra a pedofilia. Ela está fazendo um trabalho maravilhoso. Então, nós temos mulheres que são poucas, mas a mulher realmente faz a diferença. Ela entra para valer, porque ela entra com o coração. Ela entra com a emoção. O homem é mais razão. E a mulher, ela abraça causas que precisam ser abraçadas no Brasil. A questão da violência contra a mulher. Uma mulher vai defender outra mulher, né? A questão da pedofilia. Uma mulher vai defender uma criança. Ela é mãe. Ela é vó. Então, são causas, né? E ela tem um olhar diferenciado para as pessoas. Uma mulher olha de maneira diferente. Isso já vem do cuidado, da maneira como a gente foi criado. E criado por Deus mesmo, né? Sem dúvida. Essa questão da violência doméstica é que está em pauta. Hoje, ela domina as discussões, né? Como você vê as questões? Tem uns avanços aí na legislação. Tem. A lei Maria da Penha. Mas a mulher, ela ainda é desprotegida. Você acha que ainda falta uma presença do Estado, mais da questão de políticas públicas direcionadas à mulher? Falta a mulher mesmo participar da própria política. Porque a mulher é que vai se defender. Sim. Você concorda comigo? Não, com certeza. Porque a causa é dela. Quem vai defendê-la? Uma mulher defende outra mulher. Então, por ter poucas mulheres, falta. Falta sim. E a gente ainda vive numa sociedade mais machista. Porque eu não sou feminista. Eu quero deixar bem claro. Mas eu defendo a mulher. Sim. É uma coisa... É uma coisa separada da outra. Eu prezo pela feminilidade da mulher, a maternidade, o cuidado da mulher no lar e tudo mais. Tanto que eu sou casada há 34 anos. Sim. E mesmo assim, estou na política, de uma certa forma. E sempre trabalhei fora, defendo tudo isso. Mas o negócio é que é muito novo isso para a mulher. Porque até na virada do século XIX para o século XX, a mulher não tinha poder de voto. A mulher não podia conversar de política nem de filosofia. Não podia estar numa roda de conversa onde estivesse presente homens. E não podia estudar. Que absurdo. Então, é uma recente... São conquistas... Recentes. Recentes do século XX e do século XXI. Então, a mulher já avançou demais. Se você for olhar o começo... Nossa, vai bastante. Nessa transição do século XX. É um passo muito grande. No início do século XX para a mulher... A mulher do início do século XX para a mulher do século XXI é uma outra mulher. São conquistas muito grandes. Mas ela ainda sofre muita violência. E precisa avançar mais. E precisa mais da presença da mulher na política, sim. São causas gritantes. Na nossa cidade mesmo... Eu fiquei sabendo, essa semana, de muita violência doméstica. Muita violência doméstica que eu não sabia que era tanta. Uma informação meio que confidencial. Porque outra coisa... A divulgação não se divulga. Não se divulga. A sociedade tem medo de divulgar. Sim, aqui... É uma coisa sigilosa. A mulher sofre o atentado e não se divulga. É um absurdo. Porque aqui, ao fim, nós tivemos um episódio envolvendo a questão da violência doméstica. E era uma pessoa publicamente exposta. E teve debate tanto na Câmara quanto na sociedade. E uma vereadora levou isso na Câmara mostrando, por bairro, os índices de violência. Aí você viu a quantidade, isso semanalmente. Os níveis. Então, a gente vê aí que se a mulher estiver presente, com certeza esse quadro muda. Uma vereadora, você falou bem, a mulher mostrando a verdadeira face da violência doméstica. Eles nem mostram. Não mostram. Entendeu? É tudo muito oculto, muito escondido. É uma questão muito cultural também, né? Muito cultural. E a mulher, ela ainda é indefesa. Ela ainda é. Apesar de toda a conquista que eu falei aqui, é uma outra mulher do século XXI, mas ela ainda sofre muito. Na sua campanha, você sentiu isso? Essa pressão, essa questão? Porque, com certeza, extrapolaram os limites, né? Lógico. Então, assim, em que sentido, assim? Você fala de me ofender? Isso, de ofensas, de... Ou não, foi tranquilo? Eu não sei. Foi tranquilo. Você acredita que comigo foi tranquilo? Eu não posso reclamar disso, não. Sim. Eu fui muito respeitada na campanha, sabe? Pelos homens, assim. Eu não sei se pelo meu trabalho na escola Dom Pedro. Deve ter sido a diretora. Onde eu chegava, ou um filho já tinha passado na minha mão, ou a própria pessoa já tinha sido meu aluno, sabe? E o trabalho muito conhecido da escola... Que interessante, né? Isso daí me protegeu, assim como mulher, né? E eu fui em todos os lugares, com muita tranquilidade, em todos os bairros, com muito amor também, sabe? Com certeza. Porque eu acho que a mulher tem esse diferencial. E o olhar, né? A maneira como a gente olha, como a gente chega, como a gente aborda. Então, nesse ponto eu não tive problema, não. Então, foi muito legal essa campanha. Foi. Eu falo que foi uma campanha leve. Foi uma campanha, aí muita gente fala, Adriana, você dormia todas as noites. Olha que bom. Porque eu trabalhei muito, né? A gente pegou firme. É um período curto que tem que... Curto de muito trabalho. Então, eu chegava em casa e tomava meu banho, comia e dormia tranquilamente. Mesmo no dia da eleição, eu não perdi uma noite de sono. E eu encarei, é claro que vieram as ofensas, assim, de outros candidatos, né? Sim. Claro, isso aí é da campanha, eles atacam mesmo. Mas eu não procurei saber muita coisa, não. Ah, tá falando isso. Seguiu o seu trabalho. Falei, gente, eu tenho muito mais o que fazer. Isso aí me guardou a mente. Sim. Me guardou o meu coração. De não querer ficar lendo, sabendo. Nada de rancor, nada de... Sabe esse negócio de picuinha, de riguinha? Então, isso daí eu deixei de lado. Sabe? Eu prossegui. Então, isso me deu, assim, uma saúde mental pra prosseguir. Entendeu? Uma saúde emocional. E sono tranquilo, alimentação boa. E eu encarei leve. Eu ia alegre. Eu lembro que eu levantava de manhã, eu saía alegre. Sabe? Coisa boa, né? Eu saía feliz. Por quê? Porque conviver com pessoas, conhecer pessoas é muito bom, ué? Sem dúvida. Onde que tá o ruim disso? Você conheceu também partes da cidade que você não conhecia? Muito. Eu conheci realidades que eu não conhecia. Eu chorei diante de muita coisa errada. De muita história triste. E isso me abalou, sim. Sim. Ali, assim, as pessoas se abrindo o coração, sabe? De coisa triste que elas já tinham passado, vivido, que elas viviam e precisavam de ajuda. Sabe? Eu tive pessoas me pedindo ajuda. Muita gente me pedindo, por favor, faz alguma coisa pra mudar tal realidade, tal realidade da cidade. Muita pessoa. Muita gente. E o pior é que é só nesse período que as pessoas conseguem essa questão de pedir, né? De mostrar que é aquilo. Abrir o coração. Que tá precisando daquilo, né? E eu tinha, assim, assim como eu fiz a diferença na escola Dom Pedro, e a gente entrou pra fazer a diferença, e a palavra era excelência. Eu acho que quando você entra em algum lugar, alguma coisa, você tem que ser excelente. Você não pode ser menos do que isso. Não tem como ser menos do que isso. Porque é muita coisa envolvida, né? É muita coisa envolvida. É o teu nome, é o nome da tua família, é tudo o que você pensa, é o teu caráter, são teus princípios envolvidos. Sim. Então, você entra com tudo. Eu penso que eu seria, o que eu fiz pela escola Dom Pedro, eu faria pela cidade de Machado. Eu entrei com esse objetivo. Que bom, né? Então, eu fiz uma campanha legal. Mostrando o que a mulher tem a oferecer. Sim. O que a mulher tem a oferecer. É uma política, a política feminina, ela é diferente. É diferente. Ela é diferente. Eu penso que o olhar é diferente. 2024, tá na pata, tendo na porta aí, né? E aí, Adriana, o que pretende pra 2024? Temos aí eleições municipais. O que a Adriana pretende? O partido, ele tá indo bem, sabe? Ele vai lançar candidatos ao legislativo, né? Tem candidatos fortes ao legislativo. E vamos lançar candidato ao executivo. Só que são alguns nomes, né? Então, não tá ainda... Não tá em construção. Tá em construção, não tá nada decidido, sabe? Sim. E se der missão, você tá apta a novamente? Apto, eu sempre estarei. Não vai deixar. Às vezes, a missão não é pra mim, sabe? Eu tenho muito esse discernimento. Não é tudo que é pra gente. Claro. Sabe? Não é só a gente querer, né? Tem coisas que não são, são pra outras pessoas. Estar nos bastidores é importante também. É que a política, ela é uma construção, né? Ela é uma construção e precisa muitas pessoas estarem juntas pra levar outras pessoas. Meu avô sempre foi dos bastidores. Ele nunca foi da linha de frente. Ele nunca foi um candidato. Então, não precisa ser da linha de frente. Você pode ser também de bastidor e ficar satisfeito. E contribuir também, né? E contribuir com a tua cidade da maneira que tiver pra contribuir, sabe? Então, não falo assim como que vai ser, porque ainda não tá mesmo definido. E da maneira como definir, tá ótimo pra mim. Eu acho que eu sou uma pessoa, assim, realizada com a minha vida. Pode ser no Legislativo, no Executivo, já tô aí. E eu tô numa fase muito boa da minha vida. Que bom, né? Isso é muito bom. Essa fase de ser avó. Ah, que maravilha. Eu acho que eu nunca estive tão feliz na minha vida. Eu tenho dois netinhos. Sim. A Sara, que tem dois anos e oito meses. E o Pedro, tem um ano e quatro meses. Que coisa boa. Isso que eu tô experimentando, eu nunca senti. Em lugar nenhum na minha vida. Em época nenhuma. Diz que os avós é mãe duas vezes, pai duas vezes. É o dobro, né? É uma coisa assim, extrapolada, sabe? Então, eu tô numa fase tão boa. É aquela vovó coruja? Sou. Eu sou, dou muito meu tempo. Porque eu doei meu tempo pra tanta criança. Assim, desde quando professora, né? Que eu comecei muito cedo a trabalhar. Até terminar minha carreira como educadora. Eu sou aposentada. Sim. E eu falei, gente, eu doei tanto pra cada criança. Eu amei tanto cada criança. Agora eu tô com meus netos. E agora eu tenho tempo pra eles. Porque quando você cria filhos, você tá trabalhando, você não tem tanto tempo. Os filhos não têm o melhor da gente. Infelizmente, eu falo isso. A vida é assim, né? O pai e a mãe trabalham, o filho... Trabalha. A não ser que você seja uma mulher somente do lar. Sim. E eu exalto essas mulheres. Sim. Porque essas mulheres, a missão delas é maravilhosa. E elas têm o privilégio de poder estar e dedicar só para o lar. Minha filha é assim. Ela dedica só pras duas crianças. Ela é privilegiada. Eu não podia. Eu tinha que trabalhar. E eu gostava. Mas eu tinha que contribuir dentro da minha casa. Nós já passamos por várias fases do meu marido perder emprego. Duas vezes o meu salário sustentar a nossa casa. Então, eu não era por luxo que eu tava trabalhando. Era por necessidade. E eu sabia que eu tinha que trabalhar. Mas, então, nessa fase, os filhos ficam um pouco... A gente fica devendo. E é para os meus netos. Eu não quero dever nada. Você vai estar sempre junto. Eu tô sempre junto com eles. E uma fase muito boa da minha vida também. Olha que maravilha. Você chegou a falar, durante a nossa conversa, que você chegava e visitava. Ou era uma criança que você já tinha... Ou era o pai que já tinha sido aluno. Foi meu aluno. O que você sentia? Você acha que esse é o verdadeiro papel do professor? Ver ali o aluno que... Gratissicamente, todo mundo reconhece o professor. Fala, ô professora, ô professora. Isso é um reconhecimento válido? Que você se sente bem com isso? Olha, eu ganhei até abraço sem poder, por causa da pandemia, pelo reconhecimento, sabe? Da alegria que eu fui recebida. Isso daí, eu acho que é isso que me motivou. Porque eu falei, gente, então eu fiz um bom trabalho. Porque esse era o meu objetivo mesmo. Da maneira como eu fui recebida pelos meus ex-alunos. Tanto adultos, como as crianças que ainda estavam na escola. Eu tinha acabado de sair e tudo. Eles me recebiam com muita alegria. A tia Adriana. Na escola pública, eles chamam muito a gente de tia. Então, até hoje, quando eu passo na rua, tenho ex-aluno. Eu sou a tia Adriana. E eu vou ser pra sempre a tia Adriana. E isso é muito gostoso, né? Sim. Isso é muito bom. Para o professor, esse reconhecimento é muito bom. É muito importante. Sem dúvida. E eu volto para a gente encerrar. 2024. A Adriana está aí, né? Ou vai, ou vai esperar ainda decidir? É, eu espero a decisão do partido. Certo. Eu espero a decisão do partido que o que for melhor. Cabe uma construção política aí, né? Cabe. Cabe assim. São muitas cabeças pensando. Tem outras pessoas que querem, sabe? E eu sempre falo. Às vezes, a gente tem que reconhecer que tem pessoas que são melhores que a gente. Sim. E se a gente enxergar isso, a gente tem que dar um lugar, né? Claro. Porque, na verdade, o projeto não é um projeto... Pessoal. Pessoal. Pessoal, assim, falar eu quero isso pra mim, não. O projeto é coletivo, né? É uma cidade inteira, né? Então, o projeto é pra uma cidade, aí não cabe individualismo. Na política não cabe individualismo. Se tem alguém melhor, a vez é dele. Você tem que passar a vez pra ele. Porque você tá nisso pra construir uma coisa boa, uma coisa melhor. Não pode ser pior. Milhares de pessoas vão depender de qualquer ato que você fizer. Sim. A responsabilidade é gigantesca, né? A gente não pode ser irresponsável. E a gente tem que saber reconhecer nosso limite. Tem que saber, né? Então, é uma coisa que tá sendo construída. Então, o microfone fica aberto pra você deixar uma mensagem aí pro pessoal de Machado, pra quem estiver te assistindo, pra quem não te conhece, pra quem já te conhece. Fica à vontade. É. A mensagem que eu quero deixar, eu quero deixar uma mensagem pras mulheres machadenses, né? Que ocupa em seus lugares mesmo, né? Que toda mulher tem capacidade. Que Deus dotou as mulheres cerebralmente, intelectualmente, com a mesma capacidade que o homem. Que a mulher nunca ache que ela é menos que ninguém, né? Que as mulheres machadenses são capazes de estarem onde elas quiserem estar, né? Agora, uma coisa eu falo. Que elas não percam a feminilidade no meio do caminho, né? Que elas não percam, assim, o próprio valor delas, assim como Deus nos criou. Diferente dos homens nessa... Homem masculino, mulher feminina. Assim, essa feminilidade é nossa. Então, nós não podemos abrir mão, igual eu te falei, do radar, do sexto sentido, da presença da mulher. Isso é que as mulheres possam preservar isso, né? Que a gente não está numa competição e a gente está numa conquista dos nossos direitos. Mas não numa competição. E que elas ocupem os lugares mesmo delas. E que venham muitas mulheres pra vereança de machado. Que o Legislativo vai ficar muito melhor com a presença das mulheres machadenses. É isso que eu desejo. Que bom. E, Adriana, mais uma vez, só tenho a agradecer por ter aceito o nosso convite. Esse bate-papo tão gostoso. Muito obrigada. Eu agradeço. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Ok. E estou à disposição. E o Repórter Mundo Entrevista fica por aqui. Mas não deixe de curtir e compartilhar nossas páginas nas redes sociais. Instagram, arroba mundomusic103.9 TikTok, mundomusic103.9 YouTube, mundomusicfm103.9 Até a próxima entrevista. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho